Fala, pessoal! Tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos atualizar as informações do Internacional. Hora de saber tudo o que está acontecendo com o Inter depois de mais uma vitória de um bom começo de ano. Que coisa boa! Começamos bem o 2020. Vem comigo, tu é colorado e tá aqui. Beleza, bem-vindo. Que coisa legal! Só que é o seguinte, te inscreve no canal. Tu precisa estar inscrito aqui embaixo, cara. Esse é o canal pra gente combater o sistema azul, a imprensa azul. Nós estamos vendo a cada dia. Baldácio era louco, né? Baldácio era louco. Agora vocês estão me dando razão, né? Então não precisa acompanhar ele. Você acompanha aqui, mas tem que estar inscrito no canal. E tem que dar joinha. Joinha sempre. Agora não espera pro final do vídeo, senão tu vai acabar esquecendo. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5! Os principais destaques do Inter. Eu quero ocupar uma parte do meu Top 5 hoje falando de D'Alessandro. A atuação do Inter ontem eu falei na live, gostei. Toda aquela coisa que tu já sabe. Sobre o D'Alessandro, eu quero dizer o seguinte. Ele foi mágico ontem. Mágico. Jogando numa outra posição. O Kudê foi cirúrgico de entender uma coisa básica em relação ao D'Alessandro. Tu não pode... O que muita gente estava imaginando? Ué, o D'Alessandro vai ser atacante agora? Estava imaginando o atacante jogando do lado da área tendo que ter velocidade. Não, não, não. Não é isso. O Kudê deu ao D'Alessandro uma área pra ele ficar sem responsabilidade de recomposição. O que o Kudê colocou pro D'Alessandro foi o seguinte. Meu, brinca aí de jogar futebol, velho. Tu não precisa marcar, tu não precisa participar da produção do meio campo. Nada disso. Faz aí o que tu sabe. E o que ele sabe? Duas assistências e um golaço. É isso. O Kudê tirou do D'Alessandro a responsabilidade em coisas que o D'Alessandro teria dificuldade em fazer com 38 pra 39 anos de idade. Então é maravilhosa essa ideia de ter todo o D'Alessandro o que ele tem de melhor. Sem precisar do D'Alessandro dar responsabilidade pra ele de coisas que ele não consegue mais fazer. Lindo. Foi demais ontem. O D'Alessandro matou o jogo e calou a boca de muita gente. Muita gente falando muita bobagem do D'Alessandro. Uma coisa é achar que ele deve ser titular ou reserva. Isso é direito de cada um. A outra coisa é dizer, como disseram na imprensa, que o D'Alessandro renovou o contrato pra ser o tradutor do Kudê. Outra coisa é armar um piti, um xilique no programa de rádio levantando dizendo que o D'Alessandro é um atraso pro internacional. Respeitem o D'Alessandro. Se deem o respeito e respeitem o D'Alessandro. Ele falou sobre isso na coletiva ontem. Sobre falta de respeito com um jogador que tem mais de 20 anos de carreira e é um dos principais jogadores da história do Internacional. O D'Alessandro pediu respeito e ele tem toda a razão. Podem não gostar dele, pode isso, pode aquilo. Agora respeitem-o. Desrespeitar o D'Alessandro como essas figuras fizeram é desrespeitar a torcida do Internacional. Porque pra nós o D'Alessandro é um grande ídolo. O D'Alessandro tem toda a razão em cobrar respeito. Outra coisa, um repórter ontem perguntou ao D'Alessandro sobre a importância de ganhar o campeonato gaúcho segundo o repórter para recuperar a hegemonia do futebol gaúcho. E o D'Alessandro se levantou dizendo, não, não, o Inter nunca perdeu a hegemonia do futebol gaúcho. Vamos lá. Qual é a definição de hegemonia? Tá na tela aí pra ti. Isso que tá na tela é hegemonia. Eu peço que tu leia com muita atenção e me diga se o Internacional, por causa dos dois últimos anos em que o Grêmio ganhou mais e o Inter ganhou menos, se o Inter perdeu isso aí que tá na tela por causa dos dois últimos anos. Não, né? O D'Alessandro tem toda a razão. O Inter continua tendo hegemonia no Rio Grande do Sul. O que é hegemonia? Tu tá falando de gauchão? O Inter tem mais gauchão. O que é hegemonia? Tu tá falando de grenal? O Inter tem mais grenal. O que é hegemonia? Tu tá falando de história? Olha, o Inter é campeão do mundo FIFA, tem mais brasileiro. Todos os confrontos que valiam em mata-mata, que não fosse no campeonato gaúcho, o Inter ganhou todos do Grêmio. Então, assim, não vai ser dois anos que vai tirar o fato de que o Inter é maior que o Grêmio. Então, deu. Encerrou o assunto. Acabou o assunto. Não tem hegemonia. Nós não estivemos bem nos últimos dois anos. Vamos lá, vamos buscar. E acabou. Nós continuamos mandando no Rio Grande. Os laterais do Internacional. Eu quero falar sobre os laterais e sobre as laterais, que são duas coisas importantes para dizer. Sobre os laterais, Rodinei e Moisés, dois cavalos fisicamente, eu avisei que passariam com velocidade pelos lados do campo. E aí entram as laterais. Vocês estão percebendo o que o Cudê quer dos laterais, né? Nas laterais. O Cudê quer passagem. Tá bem. Era o Pelotas. O Pelotas não ofereceu riscos ofensivos. Aí os laterais podiam subir mais. Mas vão continuar subindo. Vão continuar subindo em qualquer situação. Participando da jogada ofensiva pelos lados. Eles são quase atacantes também. Então achei muito legal. Gostei dos dois no jogo. Claro, precisa evoluir aqui, evoluir ali. Gostei dos dois. E gostei muito do que o Cudê tá pensando pros laterais. Por fim, duas coisas sobre o Paolo Guerreiro. Primeiro, ele foi mais assistido ontem. Ele deu assistência pro Rodinei ontem, que quase saiu em gol. Ele fez gol. Tá mais participativo. Nós temos muito mais do Guerreiro. O Guerreiro é aquilo que eu sempre disse pra vocês. A cada duas chances que ele tiver, ele vai fazer um gol. A vida inteira ele foi assim. E outra coisa, muito legal o que aconteceu ontem nas redes sociais. Olha essa troca de mensagens aí do Guerreiro com o Damião. O Guerreiro botando o Damião na prensa pra voltar pro Internacional. Interessante, né? Será que haveria possibilidade? O Damião ser a reposição do Guerreiro? Acho que não. Mas de qualquer maneira, essa conversinha aí deixou muita coisa no ar. Um abraço pra vocês. Até mais.